Quantas noites em claro você passou E as escrituras lia para mim Enquanto a dor me afligia Você cantava pra mim Louvava o Senhor E Ele ouvia teu clamor E a cura logo vinha Mas vinha, não sei como expressar A minha gratidão Se hoje sou o que sou Devo a você Que no temor do Senhor Me ensinou a viver Dos seus conselhos Jamais Vou esquecer Mãe minha Quando eu crescer Quero ser Igual a você Quantas noites em claro você passou E as escrituras Mas você lembra-me E não me sinto sozinha Você é tudo pra mim Serva do Senhor A mãe que todo mundo sofre Do lado é a rainha Mãezinha Mãezinha Dos seus conselhos Jamais Jamais Vou esquecer Mãezinha Mãezinha Quando eu crescer Quero ser Igual a você Igual a você Igual a você Igual a você E no temor do Senhor Me ensinou a viver Dos seus conselhos Jamais Vou esquecer Mãezinha Quando eu crescer Quero ser Quero ser Igual a você Igual a você Oh Mãezinha Tchau